Tu já foi baleado, né, irmão? Fui, levei três tiros no assalto. O que foi a parte mais idiota, cara, assim que eu não consigo acreditar até hoje, cara. Eu tava dentro... Quando tu tem que se arrebentar, não tem jeito, cara. Eu tava dentro de um mercado. Eu tinha um carro que eu tava vendendo. E a pessoa que tava comprando me ligou. Pô, tudo bem? Vim ver o carro que você tá vendendo. Falei, tô dentro do mercado. A pessoa, não, 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 eu espero. Eu falei, não, cara, tu quer ver o carro, eu vou aí te mostrar agora. Aí fui. Levei o carro pra pessoa. A pessoa, não, tá bom, beleza, tá bom. Aí eu pedi um carro. Falei, ah, não vou nesse mercado, não, vou no outro. O colega viu o carro, gostou. Não vou deixar esse carro, porque vai que esse carro vai ser roubado. Aí falei, colega, peguei um carro, fui no outro mercado, um pouquinho mais distante. E na época eu fazia uns processos, muitos processos, assim, eu sou formado em Direito, mas não tenho OAB. A gente podia até ajudar a escrever, fazer alguma coisa assim, mas tinha um advogado que assinava tudo. E marquei com o advogado no mercado, na freguesia ali em Jacarepaguá. Quem conhece ali tem um mercado ali na estrada de Jacarepaguá. Frente a uma concessionária ali. Quando eu fui entrar no mercado, o mercado tava fechado. Falei, não, foi ao contrário, desculpa. O advogado tá dentro do mercado, quando eu fui entrar tava fechado. Falei, não tem problema, eu espero do lado de fora. Esperei do lado de fora. O carro do advogado veio, parou do lado assim, e eu abri a porta do carro e comecei a conversar. Comecei a conversar. De repente, cara, o troço foi muito doido. Eu só vi olhar pra mim assim, ó. Falei assim, ó. Quando eu virei, o cara era alto. Desceu da moto assim, eram dois na moto. Desceu com a perna assim, cara alto. Desceu, passa na perna assim. Normalmente, tu tem aquela jogada de perna logo. O cara não, o cara era alto, foi normal. Aí, quando ele olhou pra mim, ele falou assim, ó. Aí, me conhece, brincadeira, né? Aí, ele puxou a pistola assim e falou, pô, nem tenta. Falei, tá tranquilo, irmão. Tinha acabado de sair do treino, tava de camiseta. E a arma tava no banco do carona, na mochila. Falei, caraca, meu irmão. E agora, isso é muito rápido, irmão. Isso é muito rápido, tudo é muito rápido. E o cara foi, saiu de mim, levantou, me revistou. Eu não tinha nada. Foi no carro. O carro tava aberto. Aí, começou a pegar as coisas e botar assim no casaco dele, que ele tava de casaco, e o outro sentado na moto. Aí, eu falei, caraca. Eu falei assim, vai pegar a minha arma. Falei assim, vai pegar a minha arma. Eu fui na intenção de ir pra cima dele. Falei, cara, ele vai puxar a minha arma, vai vir minha arma, vai vir e fala assim. Eu já pensei, ó. Ah, esse filho da mãe é a polícia. Vem na minha cabeça muito rápido. Quando ele virou, eu já segurei a mão dele e botei pra baixo. E, pau, já foi o primeiro aqui. Aí, pau, já foi o segundo na perna. Falei, caraca, de verdade. Aí, tu não solta mais. Mas, também, eu não tive reação nenhuma, tá? Eu segurei a arma dele. E, como tá aqui agora, eu e o Rafa assim, eu segurando a arma dele e ele me olhando, olhando pra ele. De repente, o advogado começou a se atracar com o outro ali. E o outro saiu do advogado. Deu, deu, antes do advogado, deu daqui, passou por cima. Pegou aqui por cima de raspão. Aí, começou a se atracar os dois. Ele saiu do advogado e botou aqui em mim. Solta ele agora. Aí, eu falei assim, agora eu vou tomar um montão. Ó, eu soltei. Eu acho que é muito possível muita gente levar tiro aqui, ó. A minha ração só foi fazer isso, ó. Botei a mão assim e me contraí o máximo, cara. Sabe? Aí, eu sei que ele ficou assim, vou matar você, filho da puta. Vou matar você. Começou assim, batendo na minha cabeça. Vou matar você, matar você, mas não falou que era polícia, não. Aí, nisso, os caras sumiram, irmão. Os caras sumiram. Tinha dois colegas na esquina, dois policiais que vieram na direção e eles fugiram. Aí, você, no sangue quente, eu falei para os caras, cara, entra aqui, entra aqui, vamos atrás dele, vamos atrás dele, vamos atrás dele, vamos atrás dele. Cadê que tu vai pegar alguém? Tu não pegou nada. Aí, no dia seguinte, você começa a tentar juntar os pontos. A primeira coisa que eu te rouba é isso aqui, cara. Tu não sabe mais o número de ninguém. Se tu pegar a tua agenda de telefone, duvido que você saiba dez números de telefone, cara. Eu não lembrava o nome de ninguém, só do prédio que eu moro, que eu sou síndico até hoje. Falei, caraca, meu irmão, eu liguei só para o prédio. Falei, roubaram meu telefone e estou indo para o hospital tal. A viatura me levou, fui lá para o hospital de Jacaré, para Guali, o Rio de Dó. Cheguei, era igual cena de filme, cara, assim, entrando pela emergência, todo mundo cortando a roupa toda, tal, tal, tal. Mas, assim, a cena que mais me marcou, cara, foi quando minha mãe entrou para aquela porta e a minha mãe me abraçou assim, eu estou ensanguentado, sabe? Aí que tu via, cara, que mãe é mãe, e ela me abraçou chorando, assim, ela com sangue, com tudo, e tu vê que não vale muito a pena, irmão, uma parada toda. Uma parada assim, que tu vê a tua vida, tu não sabe se vai criar teus filhos, cara, e tu fala, o que eu estou fazendo aqui, irmão? Enfim, cara, tem que ser forte. Se for uma sexta-feira, no domingo, me ligam no batalhão, foi que eu estava na falta. Aí tu pira, brother. Foi na falta. Eu estou baleado, cara. Como é que eu estou em falta? Sabe, aí tu vê que tudo teu, aí tu vê, vê que não é o Rômulo, é a matrícula. Não é o Rafa, é a matrícula. Não é o Portugal, é o RG. E no dia seguinte, é quem vai estar no teu lugar, irmão, sabe? Para ocupar aquele espaço ali, que tem que estar ali, independente se tem um ser humano ou não, entendeu? Mas me marcou muito aí e aquilo que você reforça mais o teu amor por aqueles que realmente te amam. E você começa a perceber quem vai fazer falta na tua vida, entendeu? E para quem você realmente faz falta. É brabo, irmão. E para quem você realmente faz falta. E para quem você realmente faz falta. E para quem você realmente faz falta.